Olá, tudo bem com você? Meu nome é John Wayne do site ganha-aqui.com e esse é o primeiro vídeo do Diário do Empreendedor. Bom, antes de apresentar para você o que é esse tal Diário do Empreendedor, eu quero falar um pouco sobre a minha história na internet, sobre como tudo começou para mim e contar para você o porquê que eu resolvi então criar esse projeto do Diário. Bom, minha história na internet começa por volta de 2010, mais precisamente em outubro de 2010. Eu tinha ainda na época uma banda, toco guitarra, então nesse período eu precisava criar um site para a minha banda e não existia a possibilidade de eu pagar um webdesigner para fazer porque era muito caro. Então, eu decidi que eu ia, eu mesmo, fazer, ia descobrir como fazer, ia tentar um jeito de aprender a fazer o tal site. Resolvi então fazer minha primeira pergunta para o Google. Perguntei para ele como criar um site. E para minha grata surpresa apareceram várias respostas, eu acabei conseguindo desenvolver o tal site. Não ficou uma maravilha, mas pelo menos serviu para a gente ter nosso trabalho na internet, conseguimos alguns shows ainda por conta desse site. Mas o que ficou dessa experiência foi que o Google respondia as perguntas que eu fazia para ele. Então, certo dia, eu decidi que eu ia perguntar para ele como ganhar dinheiro na internet. Fiz essa pergunta e também apareceram várias respostas, mas diferentemente da questão que foi com os sites, a resposta para a pergunta de ganhar dinheiro na internet teve algumas que não eram verdadeiras. Na verdade, muitas não eram verdadeiras. Eu acabei perdendo bastante tempo, gastei bastante dinheiro com algumas propostas milagrosas aí que diziam, prometi um dinheiro rápido que eu conseguiria ganhar bastante dinheiro em pouco tempo e não foi nem perto disso. Na verdade, eu acabei gastando muito dinheiro, muito tempo e não consegui nenhum retorno. Hoje, mais precisamente em 2015, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 31 anos de idade. Tenho dois filhos, um filho com 8 anos de idade e uma filha com 1 ano e 7 meses. O meu blog está lá na internet, já tem aí os seus 4 anos, mas infelizmente eu ainda não vivo da internet. Talvez por erros meus, por eu não saber trabalhar corretamente, eu ainda não consigo viver dos meus ganhos online. Talvez por procrastinação também, por de repente não saber elencar as prioridades, não saber fazer o que realmente vale a pena, com o que realmente dá resultado. Uma coisa que eu tenho, eu adquiri recentemente um novo curso e esse curso tem mudado a minha cabeça. A primeira, o módulo do curso já fala sobre mentalidades empreendedoras, sobre uma mentalidade correta para você trabalhar na internet e ele tem realmente aberto a minha visão para onde eu errei. Na verdade, eu vivia culpando outras pessoas, invejando o sucesso dos outros, querendo ter o que aquelas pessoas tinham, mas não alcançava porque justamente eu ficava na arquibancada. Ficava assistindo o sucesso dos outros, invejando, querendo estar lá, mas não fazendo por onde estar lá. O erro não foi dessas pessoas, o erro é totalmente meu. A culpa é minha, qualquer coisa que aconteça com o meu negócio, o culpado sou eu. Sucesso ou insucesso, o culpado sou eu. A mesma coisa acontece com o seu negócio. Talvez você está começando agora seus projetos na internet e não consegue ter sucesso, porque hoje em dia é um acúmulo de informações. Existem muitas, muitas, muitas informações espalhadas pela internet e nem todas são verdadeiras. A internet é um lugar onde as pessoas podem postar aquilo que bem entendem. Então, a gente tem que saber filtrar essas informações e a gente tem que saber elencar as nossas prioridades. Eu trabalho em dois empregos hoje para poder manter a minha família. Eu trabalho como vizia noturno em uma empresa cuidando ônibus e trabalho como auxiliar de produção em uma empresa de cereais. Então, são dois trabalhos noturnos. Um na empresa de cereais é da meia-noite às oito. E o outro, que é no dia da folga, que é quando eu faço o trabalho na empresa de ônibus. Que é das oito da noite às oito da manhã. São doze horas. E ainda de tudo. Então, o meu tempo para trabalhar na internet ficou curto, ficou limitado. E justamente por isso eu tenho que saber elencar, tenho que saber priorizar. No caso do meu negócio, para mim, as prioridades são conteúdo e marketing. Exatamente, são as prioridades para que... Eu tenho certeza que se eu fizer isso, conteúdo e marketing, o meu negócio vai andar. Claro que marketing envolve um novo contato de parceria, o marketing envolve um novo contato com os meus clientes ou com as pessoas que me acompanham. A parte de conteúdo é criação de vídeo, é criação de post, é criação de artigos para a própria fanpage, é envio de e-mail. Então, tudo isso envolve a questão de marketing e conteúdo. Se eu fizer isso no meu dia, eu tenho certeza que o meu negócio vai andar para frente. E não vai ficar estagnado. Aprendi isso nesse curso também que eu adquiri recentemente. E eu decidi, então, elencando essas prioridades, uma das minhas prioridades foi que eu ia abrir a minha vida para vocês e eu ia mostrar se realmente eu vou conseguir dessa vez ter sucesso de verdade. se eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é ter a liberdade de viver em casa, perto da minha família, de poder trabalhar quando e onde eu quiser. Na verdade, o quando e onde ele é meio, entre aspas, porque na verdade você vai trabalhar todos os dias, mas você vai trabalhar a hora que quiser. Você vai, de repente, separar duas, três horas por dia e o seu negócio vai desenvolver. Eu tenho o ganho aqui e estou iniciando o projeto também em um outro nicho de mercado, que é o nicho de emagrecimento. Eu, recentemente, eu perdi 38 quilos, então, eu adquiri uma certa experiência e posso falar sobre o assunto. Então, vou agregar, são dois projetos que eu vou estar trabalhando e vocês vão ver os bastidores desses dois projetos. A pessoa que entrar comigo agora para dentro do diário, é justamente isso. Eu vou mostrar os bastidores. O que eu estou fazendo? Qual a estratégia? Hoje eu vou trabalhar o quê? Para isso que vai servir o diário. Eu vou compartilhar aquilo que eu estou fazendo. Vai ser no bastidor mesmo. Agora mesmo, eu estou escrevendo um novo artigo. Logo em seguida, assim que eu parar de gravar o vídeo, vou escrever um artigo e vou postar esse artigo no meu blog, no Ganha Aqui. E vou terminar também se ainda der tempo, que daqui a pouco, como o meu tempo é escasso, daqui a pouco, acabo, eu tenho que trabalhar. E se der tempo também, eu vou dar uma ajeitada na lista de e-mails para o meu novo site, que é treinosedietas.com para poder dar uma ajeitada e poder começar a fazer alguma divulgação desse site. Ok? Então, eu quero te convidar para participar comigo dos bastidores dos meus projetos. Quero convidar você, quero que você convide o seu amigo, quero que você convide a sua amiga, a sua mãe, a sua tia, o papagaio, todo mundo para fazer parte desse projeto. Para você convidar, basta você compartilhar esse vídeo, basta você curtir esse vídeo, basta você compartilhar isso nas suas redes sociais. E para você participar, basta você pegar agora, clicar no link que está abaixo desse vídeo, está aparecendo aí o linkzinho, está vendo? A produção está botando. esse linkzinho você vai ser direcionado para uma página onde você só coloca o seu e-mail para mim para que eu possa te dar acesso a todos os vídeos. Eu tenho um monte de surpresas para quem participar comigo do diário, tem alguns presentes para dar para as pessoas que entrarem lá para dentro do canal do diário, lá para dentro do meu site onde fica o diário. Claro que esse diário vai ser aberto no YouTube, mas para quem entrar para dentro do canal, lá onde vai estar, lá no site, o espaço reservado para nós no diário, lá onde você vai poder conversar, onde você vai poder interagir com as pessoas, onde você vai poder de repente compartilhar suas frustrações, eu quero com isso, de repente inspirar você a desenvolver o seu negócio, mesmo com pouco tempo, mesmo com pouco recurso. Eu estou gravando agora, esses vídeos vão ser gravados com meu celular, eu não quero nada, uma mega estrutura, não, esse vídeo, isso é para mostrar que qualquer pessoa pode desenvolver um trabalho pela internet, desde que ela tenha acesso à internet, que é o mínimo que precisa e boa vontade, vontade de trabalhar, vontade de desenvolver os seus trabalhos, vontade de se desenvolver como ser humano também, porque tudo começa na nossa cabeça e é isso que eu tenho aprendido e é isso que eu quero compartilhar com você. Para você participar, então, basta clicar aqui embaixo, clica, você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar o seu e-mail e eu já vou começar a enviar para você os presentes que eu tenho para enviar e já vou começar a enviar para você o acesso aonde está reservado para todos os que fazem parte do diário. Eu quero também, futuramente, estar criando grupos no Facebook, grupos no WhatsApp para que a gente possa todos os dias, um, motivar o outro, um crescer junto com o outro e a gente vai, com certeza, atingir o nosso sucesso juntos, porque ninguém cresce sozinho nessa vida. Fiquem com Deus, um beijo no coração, eu espero que você curta, que você compartilhe, que você espalhe essa novidade, que você participe comigo e vamos juntos, vamos crescer juntos, vamos desenvolver juntos. Eu quero também ajudar vocês no que eu puder ajudar, vai ter um espaço lá, por isso que eu digo para você entrar lá para dentro do canal do diário, porque lá vai ter um espacinho onde a gente pode comentar, onde a gente pode conversar mais perto, ok? Beijo no seu coração, fica com Deus e até logo no próximo vídeo do diário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.